Lancei minha alma através do invisível Antes que chegasse o descanso eterno Demorou, mas finalmente ela voltou cansada Dizendo em mim, habita o céu e reside no inferno Aqui há um parque onde as crianças brincam Foi lá, descedendo ontem, beijei a sua boca Aqui há um par onde os adultos brindam E a sentença é servida em gotas Se a dor é constante Mas o trajeto é cumprido Não reclame da vida Antes de tê-la vivido Se a dor é constante Mas o trajeto é cumprido Não reclame da vida Antes de tê-la vivido Adoro a sua voz Falando ao telefone Se filando no meu ouvido Como uma cascavel Acredite que jamais Irei enviar um e-mail Nunca gostei de fuguetes Eu sou fã de granbel Seus cabelos arrumados Como num acesso de fúria Sua boca Um cálice De veneno mortal Seus olhos, prenúncio De uma grande tempestade Seu sexo, uma promessa De prazer sem igual Se a dor é constante Mas o trajeto é cumprido Não reclame da vida Antes de tê-la vivido Se a dor é constante Mas o trajeto é cumprido Não reclame da vida Antes de tê-la vivido Da vida Antes de tê-laued Se a dor é constante Mas o trajeto é cumprido Não reclame da vida Antes de tê-la smashed Se a dor égypt 입, relax bang Não reclame da vida Antes de tê-la vivido Se acrame ela snugir Se, acrame a vida emptiu